Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos de volta com os bastidores do CBLOL Vamos começar o dia 10, é isso mesmo, mais duas séries Abrindo INTZ contra a T-Show E logo depois nós finalizamos com o Pro Gaming contra a Pain Série importante, semana muito importante Eu já tô aqui no estúdio, vou pegar a palavrinha dos casters Vai ter bastidores, vai ter tudo o que vocês sempre curtiram do nosso bastidores do CBLOL E agora já deixa aquele like, se inscreve aí e vamo que vamo Tem que ter motivo pra falar do Mb2 lá Vamos lá Defende Mb3 por motivos errados, é só isso Vamos lá Vamos, vamos, bora dos Caster Galera, galera, eu tenho um pedido pra eu fazer aqui Essa época do ano, é muito importante a gente tá sempre... Doa e agasalho Exato E se sobrar um cinto, doa pro chefe também É porque tem que amarrar tudo né, senão fica batendo no chão Que isso Que isso, que deselegante A calça Eu já vi e não é isso tudo, tá bom, gente? Melão É médio Oi Vamos começar então o balão de hoje, abrindo INTZ contra Tenshou Tenshou? É Podia doar um pescoço pro Melão também Podia doar altura pro Melão também Tá faltando Eu vou de 2x0 NTZ, um palpite arriscado Arriscado, difícil E depois PEN contra PROGAME 2x0 PROGAME Quê? 2x0 PROGAME E aí, Skit? 1x0 NTZ, ótimo 1x0 pra ele 2x0 NTZ, podia acabar o primeiro jogo Aham E o outro empate 2x0 NTZ e empate Empate Dócio 2x0 NTZ e empate também 2x0 NTZ e empate Cris, e NTZ contra Tenshou? E NTZ? Isso aí E logo depois PEN contra PROGAME PEN contra PROGAME PEN contra PROGAME Difícil Muito difícil Empate Tobaco 2x0 NTZ, 1x1 PROGAME 2x0 NTZ, 1x1 PROGAME E o chefe? Já fez? Não E NTZ contra T-SHOW E NTZ? PEN contra PROGAME 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 2x0 Yeah É Jestelindo E NTZ contra T-SHOW T-SHOW PEN contra PROGAME Aham E PEN contra PROGAME Empate Empate E assim ó E NTZ 2x0 Eu vou de NTZ 2x0 também Tem como apostar contra isso E eu vou de... É só você escolher outro lado Tá bom, mas eu vou escolher NTZ 2x0 E aí eu vou de empate PEN 1 PROGAME 1 também Vai ser um grande jogo Segue o líder Cris, a NTZ venceu Tá feliz Uuuu NTZ Cris tá super feliz A NTZ venceu agora Eu já estou pronto Shreps já está pronto Vamos entrar pra fazer agora a segunda série do dia PEN contra PROGAME Vou deixar a câmera na mão de alguém Tava indo pro estúdio Gente Tava indo pro estúdio sem meu blazer Boa, Belão É Eu vou deixar na mão do Tobô Que eu acho pra fazer entrevista com o pessoal Tanto de T-SHOW Quanto de INTZ Cris é tipo um Pokémon Você pode entrevistar comigo? Não faço Cris é tipo Pokémon Eu quero usar crítica social foda Eu quero usar crítica social foda Eu adoro dar entrevista Mas ninguém nunca me entrevista Eu também Eu sou um adorador de entrevista Eu adoro Eu fiquei mano Um dos momentos que eu... Eu não sinto muita inveja Mas o momento que eu senti inveja Foi quando entrevistaram o chefe Lá no Esporte Interativo Eu adoraria dar uma entrevista daquela É sensacional, eu adoro fazer aquilo Adoro Eu queria chorar Eu queria chorar que meu chefe Falar Falar Que nem eu Que nem pra podcast Eu adoro falar Não vou fazer tudo Javi, eu queria te convidar pra minha casa Amanhã à tarde Que minha namorada não vai estar lá Corta isso daí Tuchinha Se quiser lá Tem um vinho Eu posso usar um carajé pra você Carajé a gente já faz Entendeu? Calma, eu tô fazendo take de cinema Fica parada Take de cinema A câmera nem desfoca fundo Aproveita A gente pode dar um beijo técnico Depende do técnico De se rebaixar Depende do técnico De se rebaixar Mostraram que sabiam ganhar Uh 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Você vai entrevistar os caras pra mim. Você que tá fazendo trabalho no seu jogo dele? É, tá gravando? Tá gravando. Oi, pessoal, os baixadores do Tixinha, tô com o Turtle. Ganharam. O que você achou da vitória? O que você achou da T-Show aí? Cara, eu acho que é o jeito que a NTC joga. A gente jogou do jeito que a gente sempre diz. Eu sei que a T-Show é um time fundo da tabela, mas foi muito mérito nosso ter controle do jogo todo e não deixar nada sair das nossas mãos. E acho que é isso que a gente tá vindo treinando pra manter esse tipo, o jeito de jogar do primeiro split que a gente tinha. Então a gente tá voltando a ter ele até agora. Finalmente jogar no World Gaming, parabéns. Finalmente, né? Porque tava difícil, hein? Tava. A gente não tava entendendo muito bem como jogar e... Não, mas foi legal com o controle de Sentinela. O Peak de Ashe foi pra controlar a Corshu? Sim, sim. Ainda mais que ele pegou Shinzawa, a gente falou, meu, não sei o que eu faço. Eu sei que eu perco dele, só errar o Cazula. Então a gente ficou só controlando ele, controlando ele, controlando ele até chegar num ponto que não tinha mais como. Tá certo isso aí. Viu, bro? Muito obrigado, Turtle, Tauna. Vai fazer esse trabalho pra ele tá ali, ó. Isso aí é... É isso aí, pessoal. Parabéns em TZ. Muito obrigado. Muito obrigado, Turtle. Valeu. O Batidores, vocês vão decidir, pelo staff do League News, quando a Tauna parece a vampira do X-Men? É igualzinho, igualzinho. Pode par que é igualzinho. Confira. Ela correu, mas ainda assim ficou a imagem dela, vocês decidem depois. Tá igualzinho? Igual. Igual, brata, igual. Tá certo então. Ó, viu? Tá idêntico. É isso aí. Fala de novo, Bastidores. Estou de volta agora com o Fur Show. O rapaz que jogou de Shinzau. Por quê? Era o combo de solo kill da Kayle? Não. Você conhece o combo da solo kill? Não. De Kayle e Shinzau? Não. De Kayle e Mastery? Não. Sério? Sério. Vai de Kayle Top, pega alguém do seu time e fala, joga de Kayle Top, de Pacto, Petrinata e Turibo. Meu Deus. Entendi. E você joga pro Shinzau? Acho que vai usar pro Mastery. Ou pro Mastery, tanto faz. Acho que vai usar pro Mastery. Isso, você joga pros dois. Por que o Shinzau? Hum, o Shinzau foi um pick, pocket pick, né? Sim. Eu jogava bastante Shinzau um tempo atrás. Só que ele meio que sumiu. Só que a gente comprou a ideia porque o cara do N.A. usou. Meio que deu certo. Finalmente consegui fazer a cabeça do meu coach pra deixar usar. Então, foi isso. A gente precisava de alguma coisa diferente. A gente pensou nisso. Você acha que no jogo, por ter deixado passar Elise, Ash, era muitas formas de controlar a sua roda e se não conseguiu emplacar direito o que você queria fazer? Hum, eu acho que sim. Ou foi mais execução? Foi execução. Tipo, se a gente tivesse saído na frente, isso não iria fazer diferença, entende? Hum, hum. Não deu certo. Fazer o quê? Sim. É, tá certo. Mas ainda assim, dificulta, né? Entender os adversários, etc. Naquele ponto, onde que o Shinzau cresce? Onde que ele ganha realmente o jogo? Ele ganha na LNF6, né? O pessoal não tá esperando algo do Shinzau e a surpresa. Tá certo. E semana que vem? Semana que vem não, né? Tem Pouser Rift Rivals, não sei se você tem uma semana que se preparar pro jogo que pode definir aí, né? Quem desce, quem sobe. Quem fica, na verdade, quem desce, que é o contra a CNB. Você tem... Que que... A preparação, o que que você vê na CNB como equipe? Hum... Isso é meio difícil, porque... A CNB tá meio estranha. Eu não sei o que tá acontecendo lá. Hum... Hum... É difícil dizer, sabe? Não tem como saber o que tá acontecendo lá. Eles tão... Muito estranhos. Vamos pra vitória? Vamos aí, né? Dá pra ganhar? Dá. Dá pra ganhar? Dá. Tá certo, então. Obrigado, fechou? Eu que agradeço. Boa sorte na sua série. Vamos ver o que que dá. De novo, falei com o resto do time, não vou ser honesto. Não foi um bom jogo, né? Mas foi uma boa tentativa. É. Uma boa tentativa. Gostei do Xin Zhao. Espero que dê certo. Um dia. Valeu. Valeu, oi. Pessoal, acabou agora então o Pain Conta Pro Gaming. Um a um. Eu vou esperar a galera ser liberada. Tanto da Pain Conta Pro Gaming. E eu vou pegar uma palavrinha com os jogadores pra falar sobre essa série. E sobre esse empate que eu acredito que não foi bom pra um dos dois lados, né? Todo mundo queria vencer, tá todo mundo muito embolado. Principalmente pra Pain, que fica ainda mais abaixo ali. Com mais três times empatados. Suave, né? Tranquilo? De boa ir, mano. Cara, primeiramente gostaria de falar que gostei bastante da série. Foi uma série muito boa. Foi bem legal. E queria falar como é que vocês estavam encarando isso. A gente viu alguns vídeos que tanto a Pain quanto vocês falaram que seria o jogo mais difícil, o mais importante. Quanto esse empate impacta pro futuro de vocês nessa classificação? Eu acho que com certeza esse jogo era muito importante pra nossa classificação. Conseguir a vitória seria muito importante, mas talvez não afete muito. Foram bons jogos. Os dois times estavam precisando da vitória. E empatar com a Pain, cara, foi muito bom. Porque a gente saiu perdendo, a gente conseguiu dar a volta por cima e tava tão tranquilo contra o resultado. Me diz uma coisa. Segundo jogo, o que foi aquela quase trollada ali no Barão? A ideia era realmente sair e pegar os abates pra depois fazer o Barão mais safe? O problema foi que o Goku não conseguia nos passar pra jungle dos caras. Pelo time to point com o Rumble é muito difícil. Você foi embaixo do equalizador e apanhando do Barão, né? Isso que foi o problema. A gente foi numa chamada meio precipitada e acabou fazendo web. Mas a gente conseguiu se recompor, falar que a gente precisava de calma e conseguiu pensar bem pra voltar no jogo. Beleza. E agora assim, uma pausa? Vocês voltam, aqui vai ter o Rich Rivals e tal, vocês voltam aqui duas semanas. Qual planejamento é ganhar as duas partidas ou é classificar no momento? Ah, o nosso objetivo mesmo é se classificar. Não importa em qual posição, é só classificar. Então, nessas duas semanas a gente não vai ter folga. A gente vai focar muito e tentar dar o nosso máximo pra semana que vem. Talvez sair com uma semana que vem não, né? Daqui a duas semanas sair com uma vitória e chegar no nosso foco que é os pre-offs. Obrigado, Luscão. Valeu. Valeu, galera. Esse foi o Luscão conversando. É hora eu falar com alguém do time da PEN. Tô aqui pra entrevistar o Kami, depois desse empate, um pontinho. O bate foi bom pra você, Kami, ou não? Não, não sei. Você tá perguntando em questão de ponto? Em questão de nível? Eu não entendo de tabela. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Não importa. Tá com brilho aqui. Não sei o que que é. Brilhando. É brilho natural. Não, foi muito frustrante até por conta do modo que a gente perdeu, certo? A gente tem... Com a conta que a gente tava, a gente não podia perder o oligame. O que a gente fez? Perder o oligame. Hard. Hard. E quando você tem uma conta do jeito que tinha, contra uma conta tipo full engage, que era a deles, é muito difícil você jogar depois que você perde o oligame. A gente não precisava ganhar. Precisava ficar aí, vem pelo menos. Fica de boa. Só que aconteceu muita coisa ruim, muita coisa errada. Eu acho que a gente conseguiu manter a comunicação boa durante o jogo. A gente quase voltou em alguns momentos. Fica de jogada do Barão. Sim. E o Barão voltou bem. Vocês conseguiram voltar bem. Por que que ali você acha que vocês não conseguiram voltar? Eu não lembro. Eu não lembro. Vocês pegaram o Ace, pegaram o Barão... Ah, foi o problema que a gente... Logo em seguida a gente foi pro Chameleid tomar um block, então... E foi por muito pouco. Aquilo ali não era pra ter acontecido. A gente sabia que eles iam dar engage, mas... Sério, foi por muito pouco. Eu acho que o Loopy quase conseguiu bloquear a ult da Cena. Ele quase deu bom pra gente. Mas do modo como foi, infelizmente, não rolou. De qualquer forma, a gente não precisa trabalhar disso, certo? Quando você perde o early game, você tem que trabalhar... O jogo todo muda. Se a gente tivesse ganhado o early game, não aconteceria o que aconteceu no mid. Então não vale a pena a gente analisar aquela jogada específica. Vale a pena a gente analisar o nosso early game e como que a gente melhora pra não acontecer essas situações onde a gente já tá atrás. Já tá tendo que criar coisas que não aconteceriam normalmente. Me diz uma coisa. Duas semanas de pausa agora, né? Pro Rift Rivals aí. Vai ter folga na Pain? O foco é realmente continuar treinando pra essas duas últimas séries? Como é que vai funcionar o trabalho da Pain? Não, não vai ter folga. Normalmente quando a gente joga no domingo e o outro no domingo, a gente folga na segunda. Mas a gente não tá fazendo isso na semana que vai jogar todos os dias, menos sábado e domingo. Acho que até os games tem que jogar. Fica difícil arrumar treino. Mas a gente tem que se preparar muito porque a gente sabe quão importante é a próxima série contra a Cade. Eu não entendo de tabela, mas eu sei que a gente tem que ganhar. Tem que ganhar. É o momento que tem que ganhar. Vocês estão empatados com a Cade, então é confronto direto. Vocês podem afundar a Cade, por sinal, se ganhar a cara do Kami. Gostei, gostei. E me diz uma coisa, essa é a Pain ideal. Já desde o começo do Split vocês fizeram muitas mudanças. Nós vamos vendo a evolução toda semana. Já chegou em, pelo menos, alguns pontos que vocês queriam? Não vai correr. Acho que a gente tem que desencalhar com a cara. Não, acho que a gente tá, de fato, evoluindo semana a semana. Mas esses problemas que acontecem no World Game, que geralmente são a nossa perdição dentro do jogo, quando acontece alguma coisa no início do jogo, precisam acabar. Então a gente tem que trabalhar muito em cima disso porque não pode acontecer, sabe? Beleza, valeu Kami. Obrigado. Boa sorte no finalzinho desse CB loiro. Vamos ver se o Kami e a Pain conseguem arrumar aí o World Game, segundo o Kami. Então essa foi a palavrinha do Kami e do Luskão falando um pouco mais. O Skit fez entrevistas, as entrevistas do primeiro jogo, já que eu tive que entrar no segundo. Eu não vi, então vou ver agora chegando em casa e vou editar e colocar para vocês. Então é isso galera, esses foram os bastidores de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal e, claro, assistir os outros dois vídeos que eu vou deixar aqui no canto para vocês. Muito obrigado e a gente se vê na próxima galera. Fui!